Pessoal, aqui é o Márcio do Cantinho de Casa e hoje você vai entender os 5 motivos que podem fazer sua planta perder as folhas. Então se isso está acontecendo com você, fique ligado até o final que você vai entender e vai descobrir como resolver. Pessoal, é isso mesmo. Com dicas simples você vai conseguir resolver esse problema aí. Então desde já, se você gosta desse tipo de assunto, deixa o like, pois isso me incentiva a produzir mais material a respeito desse assunto aí pra você. E se inscreva pra sempre ficar ligado e suas plantas sempre ficarem maravilhosas aí. Então chega de enrolação e vamos pro conteúdo. Eu tô mostrando aqui pra vocês minha figueira, pessoal. Olha só como que ela tá peladinha, totalmente sem folhas aí, ó. Então com pouquíssimas folhas aí. Isso aqui é um fenômeno, pessoal, que acontece durante o inverno. Não é com todas as frutíferas. Com figo é bem provável acontecer aí também. Isso acontece, pessoal, que a planta entra no processo de hibernação. Ela perde as folhas, entra nesse processo de hibernação e essa aqui é a fase ideal pra você fazer a poda da sua planta aí. É recomendado nessa fase aqui que você não utilize adubo foliar, porque ela não vai ter folha, né? Então não precisa. Você pode usar aí humus de minhoca, pode usar aí estercurtido, que é uma boa pedida pra ela, pra na hora que passar o inverno aí ela vai se desenvolver e vai ficar linda novamente. Então a poda é super recomendada e não precisa se preocupar. O segundo motivo, pessoal, da sua planta perder as folhas aí, tá relacionado, pessoal, ao modo de cultivo que você cultiva a sua planta. Por exemplo, muita gente fala pra mim lá no Instagram, Pô, Márcio, minha planta tá perdendo todas as folhas. Isso depende, pessoal, de como você fez o processo de plantio dela. Quando você compra a sua muda, ela está num local com uma umidade, com uma intensidade de luz diferente e com uma temperatura diferente. Por mais que você faça o processo perfeito de plantio da sua planta aí, ela vai sentir. É, não tem jeito, pessoal, ela vai sentir. E algumas plantas sentem mais e outras plantas sentem menos. Isso tá diretamente relacionado a essa variação desses condicionantes que eu falei pra vocês aí no início. Beleza? Então isso é normal. Ela pode amarelar algumas folhas e pode perder algumas folhas também. Então não precisa se preocupar. Se você cuidar dela direitinho, ela vai ficar muito bem e vai se desenvolver e vai ficar linda aí de novo pra vocês. O terceiro motivo, pessoal, que sempre acontece, pessoal, pergunta bastante, sempre fala pra mim, pessoal. Ah, Márcio, tá perdendo as folhas, tá ficando feia. É a localidade que você planta ela, ok? Por exemplo, se sua planta aí não pega sol o dia inteiro, eu tô mostrando aqui pra vocês, por exemplo, meu pezinho de limão siciliano aqui. Se você não plantou ela num local aí que tenha sol o dia inteiro e você do nada, ah, agora o dia tá bonito, eu vou colocar ela no sol. O que vai acontecer? As folhas delas podem ficar queimadas, podem ficar amareladas. Por que que isso acontece, Márcio? Isso acontece, pessoal, porque a estrutura biológica da planta, ela tava trabalhando o metabolismo dela pra uma forma de absorção de temperatura e de intensidade de luz. Se você faz essa variação, essa troca imediata, sim, a sua planta sente na hora. Ela pode, inclusive, morrer se você fizer isso. Muita gente que até cria suculentas aí, faz isso e a suculenta acaba morrendo também. Em outras plantas isso acontece também. Qual que é a dica que eu dou pra você? Faça esse processo gradual. Coloque a sua plantinha aí, ó, uma hora a mais, de três em três dias, que não vai fazer diferença e ela vai conseguir se habituar aí com a temperatura maior, a intensidade de luz maior e não vai morrer, beleza? Agora vamos aí pro quarto motivo aí que pode fazer a sua planta perder todas as folhas, pessoal. Eu não sei se eu já comentei pra vocês, as pragas, quando elas acometem aí a sua plantinha, ela enfraquece a planta. E olha que interessante, quando a planta está mal nutrida, ela atrai essas pragas também, porque a resistência dela está baixa. Então ela fica suscetível a esse ataque de pragas. Então, pessoal, o que eu indico pra vocês? Eu já falei isso pra vocês várias vezes. Não é interessante você deixá-la fechada demais. É interessante você deixar a copa dela aberta, porque dessa forma entra o sol no centro da planta e ela não vai reter esse tipo de bichinho, que ele gosta de ficar quietinho, escondidinho, ninguém mexendo com ele. Quando você faz o sol aqui entrar no meio da planta, isso vai dificultar isso. E a outra dica que eu dou pra vocês também, na hora que você tiver aí folhas mortas, tiver galhos mortos, vai cortando pedacinho por pedacinho, até você ver uma ponta que esteja viva. É bem provável, pessoal, que com o tempo, isso aqui já suja novas brotações de folhas aí pra vocês. Ok? Agora, o quinto e último motivo, pessoal, que é batata, que é um dos principais erros aí que muita gente faz quando começa a cultivar frutíferas em base, pessoal, que você tem que tomar muito cuidado. Tá relacionado ao processo de preparo do seu vaso aí, e a irrigação também. Se você estiver regando as suas plantas, e você sentir um odor aí de esgoto, alguma coisa indesejável aí, tome cuidado, pois pode ser que a sua planta esteja com as raízes aí, em processo de apodrecimento. O que você tem que fazer? Você tem que fazer uma ação rápida, rápida e rasteira. Retire a sua planta do vaso, abra aí, tira toda a terra, veja as raízes, veja onde está apodrecendo as raízes da planta, lava essa raiz, tire todas as áreas afetadas, e você plante de novo com outra terra. Por quê? Porque esses micro-organismos que estão na terra aí, eles não vão estar na nova terra, e a chance de você conseguir aí, desenvolver sua planta de novo e recuperar ela, é gigantesca, pessoal. Eu já fiz e funcionou super bem. Então, se você tiver alguma dúvida aí, pode deixar nos comentários, eu faço questão de responder todo mundo. Eu espero que esse vídeo aqui ajude bastante vocês aí, pois é uma dúvida muito recorrente. Bom final de semana para vocês, fiquem com Deus, não esqueça de deixar o like, e para a sua planta ficar mais linda do que nunca, se inscreva no canal do Gatinho de Casa, e acione o sininho, porque eu tenho certeza que ela vai ficar muito mais linda e produtiva. Então, pessoal, desde já, aquele abraço, fiquem com Deus, e tchau, tchau!